Bom dia pra quem acordou no meio de uma barulheira do posto de combustível aqui em Blumenau. Pensa numa barulheira mesmo, a noite inteira. A rodovia 470 tá aqui do lado, tem obras de asfalto, tem uma galera gritando. Lá ontem à noite deu briga, tinha gente brigando pra trás daquelas casas ali. Uma confusão só, a polícia apareceu e tal. Mas enfim, a noite foi tranquila, deu até uma garoazinha ali. A gente ajudou bastante pra gente dormir, essa chuvinha pegando em cima aí foi da hora. Já levantei agora, Cacau já tá aqui tão xixizinho, né Cacau? Dá um bom dia. E a patroa tá aí, acordando agora, né? Bom dia. Tá tão mal deitado aqui, tá tão gostosinho. Deixa eu ver onde tá Cacau. Tá aqui, voltou, tinha tido pra lá. E a gente tá indo lá pra Indaial, porque vai ter um encontro de... Um encontro de inscritos, né? Do pessoal lá, do Nossas Histórias Oficial. Daí a gente vai pra lá pra reunir com mais gente. O Fabrício e Adai, Dorota Alternativa BR vão ir pra lá também. E ele acabou de me mandar uma... Acabou de me mandar uma mensagem. Eles estão num posto a 12 quilômetros pra lá, que é da onde a gente veio. Então eles vão tomar um café lá, a gente vai tomar um café aqui. Aí eles passam aqui, a gente se encontra e vai todo mundo junto lá em Indaial. Porque lá tem um parque, onde vai ser um encontrinho, que é bem legal. Que é um ponto de apoio pra Motorhome. A gente pode ir pra lá e usar banheiro. Só não tem chuveiro, na verdade. O resto tem tudo lá. Tem luz, água e banheiro. E tem segurança também, tem um guardinha pra você ficar cuidando lá durante a noite e o dia. Enfim, vamos sumir logo aqui dessa barulheira da 470 aqui, dessa muruca de trabalho e transtorno. Mas não é por isso que a gente vai só curtir, porque eu tenho muito trabalho pela frente hoje também. E vocês vão acompanhar todo esse dia com nós, fechou? Se não me engano, no último vídeo eu comentei com vocês que eu tinha mexido nas coisas do carburador. E a comida ainda tá falhando bastante, né? E ela começou a falhar um pouco mais agora que deu essa esfriada. E daí eu falei com um amigo meu, e eu acho que eu vou trocar essa pecinha aqui, ó. Que é o jiclezinho da rápida, né? Ele deve tá com 120 ali dentro, esse aqui que eu... Eu deveria botar um 125 ou um 127, mas eu só tenho esse aqui que seria, acho que até o do Fusca, se não me engano, ou seja do... Fusca e da Kombi, na verdade é tudo igual, né? Mas seria o do 1300. Esse aqui é o 135. Eu vou colocar esse pra testar. Se ela não melhorar, daí eu vou ter que trocar o esguichinho ali, que chama de bengalinha, né? O nome popular. Mas vamos ver se vai dar certo. Só que é difícil o acesso. O acesso é aqui atrás. Então eu vou ter que vir com a chavezinha catraca e tentar tirar esse negócio. E lá dentro tá esse jiclezinho. Vamos ver se vai dar liga isso aqui, né? Pra daí a gente testar e ver se ela anda bem. Porque ontem só de subir essas rampinhas que tem por cima das rodovias que cortam por baixo da 470, lá na 101 também, na verdade, a Kombi já tava dando falta de gasolina e falhando. Então se torna até perigoso, porque eu atrapalho mais do que o normal já aí no meio do trânsito. Vai vazar um pouco de gasolina aqui, que é normal vazar, né? Porque tá com o copinho cheio. Deixa eu tirar esse caninho aqui também. Tá com o copinho ali cheio, mas não tem problema. Depois deixa secar bem. É, tá com 120 aqui. Vamos colocar o 130 e ver se vai melhorar. Olha, pegou. Depois só anda pra ter a certeza se você deu bem certo isso aí, né? Mas, pegou de boa. Vou ligar aqui e vou mostrar uma coisa pra vocês aqui do lado. Olha que da hora. Esse fusquinho aí chegou aqui. Aqui de Blumenau. Touring Club do Brasil. Que top esse fusca, cara. Olha só. Petinha de vinil. Por dentro toda reformadinha, um pouco prebaixado. Umas rotinhas amassas. Show de bola, hein? Muito bonita. A cor dele eu também achei bem da hora. Top. Agora vamos comer. Feita a manutenção do dia. Ela tem que testar. E agora vamos ver o que a Mara tá inventando aqui. O que tu tá saindo dele? Pão com um heladinho. Aí que eu gosto. Só falta uma nata, né? É, pra mim não. É, eu curto. Quem não gosta de pão com nata não é alemão de verdade. Tu tem mistura, né? Pronto, não é pura, pura. Ai, pequena. Isso dói, né? É. A Mara é malvada, né? Eu que sou legal. Aham, é, porque a Mara é que pente, a Mara é que faz tudo, né? As coisas ruins. E logo que termina de pentear, ela fica assim, ó. Doidona. Se for pequena, penteou o cabelo. Olha aqui pra gente, ó. Tá bonita. Eita, tá bonita. É, passou perfume. Passou perfume. Lembra que eu falei a pouco que estavam chegando os amigos nossos, que eram o Fabrício Adair do Nossa Alternativa Pairn? Esses outros estão acabando de chegar aqui, ó. E aí? Diz ele que só ia tomar um café, mas ele já almoçou e jantou, pô. Demora. Eu vou abrir, vou abrir. Obrigado. Por favor. Muito obrigado. E aí? Como é que tá, meu amigo? Como é que tá? Mãozinho. Pra quem não te conhece ainda, se apresenta aí. Mais Gervásio. Gervásio do canal. Olha o que a gente hoje era. Fabrício. Tamo junto. Tamo junto. E aí, Dair? E aí, Matheus? Tudo bem? Bem. E aí? Essa, pra quem não conhece, então é a Dai. Oiê. O Fabrício. Tudo bem? E agora, então, partiu acampamentos aleatórios. Partiu o Chóia? Ah, não, filho. Chóia, não. Não, o Chóia é frio. Não, não. Vamos lá, não. Vamos lá. Bom, viemos até o mercado e a Kombi piorou. Eu tinha trocado aquele giclezinho pequeno, colocado 135. Eu não sei o que que acontece que ela... Cara, agora até na descida ela falhava. Antes era só na subida. Então, eu vou pegar agora e vou trocar esse esguichinho aqui, que era o antigo que tava ali dentro. Coloquei o gicle novo com o esguicho antigo pra testar mais uma vez. E agora, é assim que eu vou fazer. É tentativa e erro, tentativa e acerto, e até fazer ela funcionar bem. Viva a preferência do que você escolheu. Tu, vê como é que são as coisas. Eu tava lá mexendo na Kombi no estacionamento do mercado. Chegou um gurizão e disse... Vai lá naquela Crambeck, que é uma loja de autopeças, se precisar de alguma coisa, tem ali. Então, eu vou lá ver se tem os giclezinhos de lenta e de alta e tudo lá, ver se vai dar pra ir regulando. Pelo menos tem de reserva pra Kombi, né? E o Fabrício já aproveitou a ver junto, se tiver alguma coisa pra eco, já vai também, né? Já, já leva também. Fechou o brinco aqui? Beleza o cara... Tecaro velho, né? Os caras vêm, simpatizam, vêm conversar contigo, tu descobre as coisas. É, as peças que eu precisava não tinha, mas o Fabrício que veio junto só pra vir e acabou levando, né? Polio e WD. Sempre é bom ter, né? Faz parte do kit, né? Olha, a Kombi deu uma melhorada agora de novo, mas ainda quando eu passo um quebra-mola ou freio e vou arrancar ali em primeira, segunda, terceira, vai tocando em marcha, ela dá uma engasgada. Aí eu já tô achando que pode ser o jiclezinho da lenta, porque é quando tá em baixa rotação. Em alta rotação agora dá pra andar bem. Quer ver? Eu vou passar o quebra-mola agora aqui e vai dar pra perceber o que que tá acontecendo, ó. Ó, viu? Ela dá uma pipocadinha, mas quando acelera, não dá falta. Então, tô achando que pode ser isso. Ah, nós vamos ter tempo pra parar ali, desmontar tudo e ver o que que vai tá acontecendo. Coloquei o marido pra trabalhar. Tá aí, ó. Por isso que é bom encontrar os amigos por aí, né? Encontramos os amigos aí, ó. A eco deles tem as ventosinhas ali, já me deu a ideia, já. Fabrício é formado em engenharia de engenharia automotiva, né? Principalmente na parte de acessórios, né, Fabrício? Ah, isso aí. Aí ele me passou a ideia. E tava falando agora que as mulheres, né, não é porque pedem uma coisa que a gente não vai fazer. Pode demorar quatro anos, cinco anos, mas a gente vai acabar fazendo. Isso aqui, por exemplo, nós ganhamos no chuaio. O pessoal abre assim a jornada faz quatro meses só. E ainda tá aqui sem resolver. Mas agora tá resolvido. Olha só, qual que foi a ideia do Fabrício ali, ó. Colocar a cintinha plástica, né, por trás aqui, ó. E daí vai ficar bom. Pra tirar depois. Pra prender na hora que quer prender aqui também. Olha só. Dá uma esticadinha aqui, ó. E protege, ajuda pro calor, pro frio, né? E pra privacidade também. Em dez minutos ele resolveu o problema. Eu sou muito bom nisso aqui, né? É. Levou quatro meses pra dez minutos resolver o problema. Vocês tão escutando isso? Ah, como eu falei, não tem que ser tudo na hora. Tem que ser pente. Como é que é que falou que tem que pensar, né? Tem que pensar da melhor forma e maneira possível pra resolver o problema. É, a gente não tá parado. A gente tá pensando no que fazer pra resolver. Tá bom. Vamos acreditar. E olha a cacauzinha aqui, ó. Deitadinha. Só esperando se tem alguma coisa pra ti, né? E agora nós estamos fazendo almoço, ó. Coloquei um arrozinho pra cozinhar aqui. Três horas da tarde. O Fabrício vai fazer uma chuletinha de porco, né? Sim, senhora. Aqui na panela de ferro, gente. Olha, isso sim é chique, cara. Tem uma panela de ferro no motorhome. E essa panela de ferro vendeu bons feijões já. Viu, ó. Tá estando, Matheus, Ricardo. Feijão. Feijão. Eu tentei escolher agora se você quer pra almoço. E a Dai tá fazendo aqui, ó. Vai fazer uns bifes aqui. Isso. Não, isso tá muito chique, esse acampamento. Tá chique, né? Nem começamos e já estamos apavorando, né? Agora, esse acampamento aqui. Imagina, até daqui três dias. O que que vai vender? Os meses? Eu vou falar um negócio aqui, ó. Não sei se vai ser nesse vídeo ou vai ser no próximo. Mas eles falaram que tá liberado o pescar ali embaixo. Daí eu vou levar o Fabrício junto lá. Vamos ver se o cara me dá sorte dessa vez. Daí o Fabrício, ele tá jogando tudo a responsabilidade pra cima de ti, né? Não, não, não. Não tem problemas com isso. Se a culpa é minha, eu boto quem eu quiser. Então tá bom. Eu não lembrava que o Fabrício e a Dai eram tão prendadas assim. E o cara manja na panela de ferro. Olha isso aqui, cara. Deu uma toradinha, né? Tá bom, é carninha de poupa. Tá muito gostoso. Olha, arroz, até suco tem. Isso aqui, ó, isso aqui nem Santo Inácio tem gelo assim, ó. Isso aqui não é pra qualquer um. Isso aqui é pra poucos. Farofinha, cacauzinha. Vamos fazer uma farofada aqui. Fala do meu arroz, amor. Vamos ver. O que é isso que tu fez do teu arroz? Mas é que a carne tá melhor, né, amor? Esse arroz está divino. Ó, ó. E o meu pratinho aqui, ó. Tá muito caprichado. Agora vamos almoçar, que isso aqui é barajanta. E vamos ver se vai rolar a pescaria ainda. É. Cacau, o que tu tá comendo? Pequena, olha aqui pra mim. Ah, vai olhar agora até comendo, hein? Cacau! Espera que eu vou virar aqui, ó. Vou ter que eu mudar de posição, pera. Pequena, o que é isso? Tu tá comendo um osso? É, mas não dá pra soltar pra ela, né? Não, tem um pedacinho que quebra, né? Não, e ela vai se sujar tudo. Imagina esses pelos aí, vai ficar pura gordura. Que coisa mais boa, né? Pequena. Ai, meu dedo! Meu dedo aqui tem outro, ó. Pequena é bom. Banho tomado, confesso que não era da minha vontade, mas fui forçado. Os três. A cara que é um tonel de 18 litros. Os três aqui, ó, falando pra mim tomar banho e eu não tava afim mais. Então me emprestaram chuveiro, bombinha. Baraca e tudo. Baraca, tinha o rabo quente pra aquecer a água, tudo certo. E agora eu cheguei do banho e já me deram até um chimarrão pra me agradar. Agora tô de boa. Ué? Oi, Júlio. Bem amado. Saudado, eu grande. E é isso aí, minha gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva que não custa nada. Inclusive, nesse canal ali, ó. Rota Alternativa BR. É de graça também. Por enquanto, aproveita que por enquanto é de graça. Vai saber, né? Nunca se sabe, né? Tchau. É? Tchau. Tchau, Cacau. É. Tchau, Fabrício. Valeu. Tchau, Diasmo. Valeu, gente. Falou.